O fenômeno mágico, esse interesse súbito, vamos dizer assim, para essa magia, para essa coisa toda que está pintando agora, como o filme exorcista, essa coisa está sendo considerada causa, quando na realidade é um efeito, tá entendendo? E a música Gita, que eu fiz agora, ela coloca bem isso, ela desperta em cada um o que a pessoa é, o bem e o mal como sendo uma coisa só, e desperta na pessoa Deus como um todo. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho, que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que que eu sou tão calado? Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar, o vampiro, e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão me mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me vê todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Nas teias eu sou o velhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pega e pares do mundo, eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa, e o dente do tubarão, eu sou os olhos do cego, e a cegueira da visão. Mas eu sou o amor da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio. O início, o fim e o meio, o início, o fim e o meio. Mas eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio.